Recentemente o apresentador Fausto Silva passou por um transplante de coração após ser diagnosticado com uma insuficiência cardíaca. Faustão passou 10 dias na lista de transplante e isso causou alguns questionamentos. Ah, assim, eu acho que por ele ser uma pessoa tão influente, né, tão conhecida e querendo ou não ter dinheiro, isso influenciou muito, né, porque, assim, se fosse uma pessoa anônima, assim, a gente sabe, né, que tem uma lista gigantesca e, assim, eu acredito que a lista, a demanda seja muito maior do que o que realmente tem de doador, mas por ele ser uma pessoa influente e conhecida, então acho que ficou mais rápido pra ele, né. O que eu penso sobre isso é que, tipo, como o Sistema Único de Saúde funciona bem, eu imagino que tenha sido rápido porque o nosso sistema funciona, né. Eu acredito nisso, né, eu não acho que ele tenha comprado nem nada não, sabe. Então, no começo eu achei muito estranho, né, essa história, assim, porque do nada, né, assim, enfim, é a fila de transplante, fila no SUS, a gente sabe que fila no SUS já é sinônimo de demora, né, e do nada, assim, tão rápido, alguém com muito dinheiro poder, com certeza, conseguir alguma coisa, assim, do nada, é surpreendente, mas pelo que eu vi, em umas histórias meio estranhas, parecia que tinha regularidade, que a outra pessoa que estava na fila não ia conseguir pegar o coração. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial em transplante de órgãos. A partir de uma única lista, os pacientes, tanto do Sistema Único de Saúde, quanto da rede privada, têm acesso aos transplantes. Pra cada uma das modalidades de transplante, os critérios são um pouco diferentes, o que reflete as particularidades desse transplante. Então, pra alguns órgãos, como o fígado ou o coração, os critérios de gravidade costumam ser muito importantes, porque esses pacientes, eles normalmente não podem esperar por muito tempo, quando tem doenças muito graves. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, entre janeiro e junho desse ano, foram realizados 4.247 transplantes de órgãos e 7.868 de tecidos. Para ressaltar a importância de ser um doador, no dia 27 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. É muito importante dizer também que as famílias sempre têm que autorizar a doação de órgãos. Ainda que a pessoa tenha manifestado em vida, por qualquer meio, ou em algum documento de identificação, ou até mesmo num registro em cartório, o desejo de doar, sempre a palavra final é da família. Por isso que sempre ressaltamos a importância de que pessoas que desejam doar órgãos, conversam com seus familiares, com as suas famílias e manifestem esse desejo, para que quando chegue esse momento, a família, então, possa consentir com a doação. Mas essa realidade pode mudar. Existe um projeto de lei em debate no Congresso que defende a doação presumida de órgãos. A proposta é apoiada por João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão. Viemos aqui para uma causa muito bacana, que é em relação à doação de órgãos. Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, com os senadores também, para ver se a gente consegue mudar a legislação para a doação presumida. Ou seja, todo mundo é doador até que a pessoa decida, na verdade, se não quiser ser doador, que ela se pronuncie. Então, até o contrário, todo mundo é doador. Legenda por Sônia Ruberti